Olá, bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, não é isso? Esperando tudo isso passar rapidinho, rapidinho, para que possamos nos encontrar novamente. A saudade está batendo em nossos corações, tia está com saudade de vocês, de vez em quando tia vê uma foto ou outra lá nas redes sociais. Muito bem, continuem postando, certo? Fez a tarefinha, está lá estudando, pede para alguém registrar e posta a imagem de vocês. Posta lá para a gente poder ver um ao outro nessas fotos, tá certo? Olha só, nossa aula hoje de história, vamos falar sobre o tempo em partes, certo? Vimos que o tempo passa e muitas vezes nós não percebemos esse tempo passar, não é isso? Primeiro, que quando acordamos, parte desse tempo já passou. A gente viu que o dia, ele tem 24 horas e quando acordamos, algumas horas já se foram. Pois normalmente nos acordamos às 5, 6, 7 da manhã, não é isso? Muito bem, então a gente vê que parte desse tempo já passou. Ainda quando estávamos dormindo, o dia já havia começado. Olha só, o dia começa após as 0 horas. Então, temos 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, no caso de madrugada ainda, 3 horas, 4 horas e ainda estamos dormindo nesse período. Então, parte desse tempo, já vem passando, já está passando. E não costumamos estar marcando o tempo sempre, não. Não é? Às vezes, temos o relógio no braço e ficamos a todo momento olhando até o tempo passar. Mas quando estamos esperando que algo aconteça, não é assim? Dessa forma, a gente nota o tempo passar. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Vocês lembram quando estamos na escola e está se aproximando a hora do lanche, aí tem aquele que faz, tia, que horas? Aí a tia fala a hora. Já está na hora do lanche? Está chegando a hora do lanche. Então, nesse momento, estamos marcando o tempo. Olha só. Por quê? Porque a gente está esperando que algo chegue, não é? A gente está esperando certa hora do dia se aproximar, no caso, a hora do nosso lanchinho. Observem a forma da gente ver o tempo passar sem que ao menos notemos. Olha só isso. Oi, papai! Oi, Aninha! Como foi a aula hoje? Legal! Legal? Só isso? Você está bem? Foi legal sim, papai. É que eu estou com muita fome. Estou sem vontade de falar. Então, eu tenho uma surpresa pra você. Uma surpresa? Sim. Que surpresa! Me conta, papai! Me conta! Hoje a mamãe precisou resolver algumas coisas fora de casa. E como eu estou de folga, nós duas vamos almoçar no... no... No shopping? Isso mesmo! No shopping! No shopping! No shopping! O senhor bem que podia ficar de folga todos os dias, né? Seria muito bom. Mas o papai tem que trabalhar. Além disso, o trabalho é muito importante pra nossa vida. Eu sei, eu sei. O senhor já me disse isso. Mas vamos logo pro shopping? Eu tô morrendo de fome. Estamos indo. Mas antes eu preciso parar um pouquinho na casa do tio Lucas pra resolver uma coisa do trabalho com ele. Ah, papai! Vai demorar? Não vai demorar não. Vai ser bem rápido. Eu nem vou entrar e você nem vai descer do carro. Tá bom. Viram aí? Viram aí? A menina, ela havia largado da escola e o pai foi buscar. Ou seja, é uma cena que passamos por isso diariamente. Não agora. Não é isso? Porque estamos em casa, não estamos podendo sair, não estamos frequentando a escola. Mas quando vamos à escola, o papai ou a mamãe normalmente vem nos buscar na escola, não é isso? E quando tá se aproximando a hora de largar, já vai dando aquela fominha na gente. Tia, eu tô com fome. Tá chegando a hora do almoço. Por que a gente fica com essa ansiedade? Porque está se aproximando a hora do almoço. Então, a gente já começa novamente a contar o tempo, a marcar o tempo. Aí é que percebemos que o tempo já passou e muito. Porque chegamos na escola, vamos dizer, às sete, sete e meia da manhã. E quando largamos, já está próximo ao almoço. Ou volta mais ou menos de meio-dia, não é isso? Está se aproximando o meio-dia. Então, metade daquele dia já passou. Parte dele passou quando estávamos dormindo. E parte dele passou quando estávamos na escola. Certo? Por isso aí essa menina tá sentindo tanta fome. Essa menina desse vídeo que a gente acabou de ver dessa ceninha. Por quê? Porque já se aproximou a hora do almoço. E, na verdade, muitas vezes não nos alimentamos direitinho de manhã, não é? Então, a fome vem um pouco mais rápido. Mas por quê? Parte desse dia já passou. Já estamos por volta do meio-dia e a fome realmente bate. Então, é nessas horas que a gente vê o tempo passar. Olha só. No livro de vocês, na página 5 do livro de vocês, olha aí, ó. Na página 5 do livro de vocês, ele comenta sobre isso. Ele diz o tempo não para. A gente já viu isso, não é? O relógio está sempre marcando ali. Embora a gente não acompanhe, mas o relógio ele passa. Ele não fica esperando por ninguém. E muitas vezes não percebemos a passagem do tempo. Mesmo assim, podemos verificar que o tempo passa de muitas maneiras. Aí ele traz para a gente algumas maneiras que a gente pode observar também o tempo passar, certo? Quando, por exemplo, algo acontece com o nosso corpo. Quando a gente perde, por exemplo, um dentinho. Quando somos pequenininhos. Que o dentinho começa a ficar molezinho. Quer dizer, ó. Já passou tanto tempo que já está na hora da troca do dente. Então, parte da nossa vida já passou ali. Então, o tempo já passou, não é isso? Outra também, quando estamos aqui, ó. Organizando a nossa rotina diária. Aquilo que eu acabei de falar. A gente tem hora para estudar. A gente tem hora para almoçar. A gente tem hora para fazer a tarefa da tarde. Então, quando a gente vê que já chegou a hora do almoço. É que a gente sente o quanto o tempo já passou. Quando vemos que chegou a hora da tarefinha. A gente sabe que aquele tempo já passou, já avançou e muito. Daqui a pouco está se aproximando a noite. Aí a mamãe chama para o jantar. Então, aí é que a gente vê realmente que o tempo passou e rápido. Não é isso? Uma outra maneira também de marcar o tempo. Olha só. É com acontecimentos do passado. Coisas que já passaram. Quando você diz assim. Eita, ontem eu brinquei de tal coisa. Ontem eu brinquei com tal brinquedo. Então, você está recordando de um fato que já passou. Então, isso mostra também a passagem do tempo. E esse tempo, a gente viu que ele é dividido em partes. Temos três partes, não é isso? Três períodos. No caso, amanhã, a tarde e a noite. E tudo acontece, tudo que acontece tem um antes e um depois. Olha só. Tudo é marcado por um antes e um depois, certo? Isso se chama sequência. A sequência do tempo, ela funciona assim. Vamos dar um exemplo. A gente vai para a escola. Mas, para que a gente chegue na escola, muitas coisas aconteceram antes. A gente acordou, tomamos de banho, escovamos os dentes, antes nos alimentamos, não é isso? Então, depois é que vamos à escola. Então, ao chegar à escola, o que a gente fez antes? Escovou os dentes, tomou banho, alimentou-se, não é isso? Então, tudo isso é um antes. Quando chegamos na escola, fizemos tarefa, lanchamos, recriamos, mais umas tarefinhas e chegou a hora de largar. Então, o depois. O que seria o depois da escola? O almoço que temos quando chegamos em nossa casa, não é isso? E muitas outras atividades, tarefas diárias que temos também em nossa casa. Então, olha só. Aqui a gente consegue ver o antes e o depois de algumas ações, de algumas atividades que temos, que fazemos também durante o nosso dia, certo? Olha só, a gente tem aqui, uma menina, ela está estudando, ou seja, está fazendo a tarefinha, mas que antes de fazer a tarefinha, ela fez determinada coisa. O que foi que ela fez aí? Ela apontou o lápis. Olha só. Então, o antes e o depois. Ela apontou o lápis para que pudesse fazer a tarefa. Depois, mais embaixo, a gente tem o menino que vai à escola, mas que antes de ir à escola, ele escovou os dentes. Temos novamente aí, o antes e o depois. Antes dele ir à escola, ele escovou o dente, certo? E aqui na atividade de vocês, olha que bacana a atividade dessa aula, vocês vão construir aí uma sequência, certo? Colocando o antes e o depois de determinada ação. Aqui, por exemplo, a gente tem o almoço. O que provavelmente acontece antes e depois do almoço. Então, você vai verificar aqui nas figurinhas, vai recortar e colar no lugar certo. Depois, temos aí um jogo de basquete. Depois, temos uma sala de aula. E depois, o quarto do menino. O que acontece antes de cada cena dessa? Antes dele chegar para dormir nesse quarto? O que ele vai fazer antes e o que ele fará depois, certo? Na sala de aula, o que ele fará antes e o que fará depois? Então, você vai observar aqui as imagens e colá-las no lugar adequado, certo? Então, olha só. Nossa tarefinha de hoje vai da página 5 à página 7 desse livro aqui, certo? Do livro didático, nosso livro didático. A página 5 seria, no caso, para comentarmos. Mas, como não estamos em sala de aula, não estamos vendo os nossos amigos diariamente, vocês irão escrever. Então, olha só. Vocês vão procurar um fato, algo que aconteceu. Ele pede de qual acontecimento do passado você se lembra. Conte para seus amigos. Como a gente não está podendo contar, você vai registrar esse momento. Então, você pode procurar uma imagem de algo que refere-se àquilo que você pensou. Não precisa ser exatamente a imagem do fato ocorrido, certo? Vamos dizer que eu me lembro de uma festa a qual eu fui, certo? E eu quero registrar ela, eu quero falar sobre ela. Não é necessário colocar a minha imagem naquela festa. Eu posso pegar de uma revista, uma foto, uma imagem que tem ali de alguém, uma festa, colar. É só para simbolizar o acontecimento, certo? E embaixo você vai escrever o que ocorreu ali. O que foi que aconteceu ali, certo? Então, você vai contar o fato. Então, de qual acontecimento do passado você se lembra? Você cola e escreve embaixo qual foi o acontecimento, certo? O que houve ali, o que aconteceu ali. O que é que está simbolizando aquela imagem. Então, isso no caderno, certo? Lembrando de fazer antes o cabeçalho. A gente tem que colocar certinho lá o nome da escola, a data e o nome do aluno. Aí depois a gente coloca a matéria que estamos trabalhando, certo? Atividade de história. Cola lá a sua fotozinha e relata embaixo o que houve, tá certo? Então, nossa atividade de Deus está muito fácil, muito bacana para a gente recordar fatos do passado, coisas boas que aconteceram na nossa vida, não é? E que mais e mais virão, se Deus quiser. Então, vamos continuar pedindo a Deus em oração, certo? Para que tudo isso passe logo. Que a gente continue saudável, pedindo também por nossa família, por todos aqueles que estão precisando. Então, não esqueçamos dos demais, não é isso? Vamos continuar pedindo e tudo dará certo, tá certo assim? E breve, breve a gente vai se encontrar, matar a saudade. Vamos poder rever nossos amigos e brincar e contar mais fatos, mais acontecimentos, não é isso? Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.